Você se coloca em pé, levante as suas mãos, entre na atmosfera de adoração, entre na atmosfera celestial e você verá que o satanás vai saindo de mansinho porque ele não suporta a adoração você vê que qualquer espírito contrário a palavra de Deus vai saindo e vai indo embora até chegarmos naquele espírito lá do cenáculo quando todos estavam em um único espírito e o poder de Deus caiu, quem sabe será nesta noite, você em busca do Espírito Santo saia daqui regozijando de alegria, não deixe nada te arrebatar neste lugar, aleluia Falamos no céu, cantamos sobre teufanias, queremos deixar esta dimensão Anelamos nosso novo corpo, mas devo pagar um preço que não é riquezas nem ouro Tudo que tenho é minha vida, venha moldar-me ó Senhor Minha vida te dou, o preço pagarei para estar mais perto de ti Desejo morrer em plena rendição Deixando tudo voltar para ser mais como tu O preço pagarei Doce Espírito Santo Vem agora me encher Afasta tudo que possa Me impedir de caminhar Ainda que meu corpo esteja fraco Sofrendo tantas dores Só quero entregar-me Completamente a Ele Minha vida te dou O preço pagarei Para estar mais perto de ti Para estar mais perto de ti Desejo morrer em plena rendição Deixando tudo voltar para ser mais como tu O preço pagarei O preço pagarei Sei que na morte Está a vitória Sim, vai valer a pena Quando eu chegar na glória Senhor Senhor Toma toda a minha vida Toma toda a minha vida Toma toda a minha vida Minha vida te dou O preço pagarei Para estar mais perto de ti Desejo morrer em plena rendição Em plena rendição Deixando tudo voltar para ser mais como tu Senhor Senhor O preço pagarei O preço pagarei Minha vida te dou O preço pagarei O preço pagarei Para estar mais perto de ti Senhor Desejo morrer em plena rendição Deixando tudo voltar para ser mais como tu O preço pagarei Para ser mais como tu O preço pagarei Para ser mais como tu Senhor Senhor O preço pagarei O preço pagarei